O Senhor me chamou para anunciar Que a cada manhã suas misericórdias vão se renovar Eu seguirei na fé, não me calarei até Ele voltar Irei aonde o Seu Espírito me levar Estou apaixonado como no primeiro dia E com a igreja testemunharei Sua palavra com ousadia Mundo novo vai nascer, um novo amanhecer O amor de Deus vai prevalecer Aquele que me envia é maior que eu Aquele que vive em mim é maior que tudo que está no mundo Ele me faz como ponte para distâncias diminuir Sua misericórdia caminhos vai abrir Aquele que me envia é maior que eu Aquele que vive em mim é maior que tudo que está no mundo Não tenho ouro nem prata, mas levo comigo o amor O mais valioso, Jesus o Senhor O Senhor me chamou para anunciar Que a cada manhã suas misericórdias vão se renovar Eu seguirei na fé, não me calarei até Ele voltar Irei aonde o Seu Espírito me levar Estou apaixonado como no primeiro dia E com a igreja, não me calarei E com a igreja testemunharei Sua palavra com ousadia O mundo novo vai nascer O novo amanhecer O amor de Deus vai prevalecer Aquele que me envia é maior que eu Aquele que vive em mim é maior que tudo que está no mundo Ele me faz como ponte para distâncias diminuir Ele me faz como ponte para distâncias diminuir Sua misericórdia caminhos vai abrir Aquele que me envia é maior que eu Aquele que vive em mim é maior que tudo que está no mundo Ele me faz como ponte para distâncias Ele me faz como ponte para distâncias diminuir Ele me faz como ponte para distâncias diminuir Sua misericórdia caminhos vai abrir Aquele que me faz como ponte para distâncias Aquele que me envia é maior que eu Aquele que me envia é maior que tudo que está no mundo Aquele que me envia é maior que tudo que está no mundo Não tenho ouro nem prata Mas levo comigo o amor O mais valioso Jesus o Senhor Ahu! 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 Oh! Ahu! Ahu! Legenda Adriana Zanotto